Esse é um vídeo especial onde eu vou falar sobre animes. Bom, já faz um tempinho, né, que eu venho notando algumas coisas no canal e eu percebi que eu ainda não falei desse tema e eu quero que tenha todo tipo de conteúdo no canal. Então, eu decidi fazer esse vídeo especial sobre animes. É verdade. E eu vou começar com Pokémon. No Japão ele é chamado de Pocket Monsters, ou seja, Monstros de Bolso. O Pokémon, na verdade, começou como um jogo de RPG da Nintendo. Sabe aquele lá do Game Boy? Depois virou um mangá e em 1997 virou um anime. Todo mundo sabe que o mascote principal da franquia é o Pikachu, mas quase que esse posto foi ocupado pela Clay Fairy. Que na real é um Pokémon muito sem graça. Já estava bom. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Mas, por sorte, isso foi alterado dias antes da produção do anime e o Pikachu virou o nosso mascote. O mascote do Ash. O melhor Pokémon de todos. Que demais. E diferente do que muita gente pensa, o primeiro Pokémon a ser criado não foi o Pikachu. Foi o Raidon. E a pessoa responsável por criar o Pokémon foi Satoshi Tajiri. O criador do Pokémon era viciado em caçar inseto. Então, ele tinha meio que uma paixão. Tanto que ele quase rodou no ensino médio, porque ao invés de ir para a escola, ele ficava catando inseto por aí. Ai, que burro. Dá zero para ele. Então, a criação do Pokémon vem dos insetos, né? Ele se inspirou nos insetos e criou alguns Pokémons. Ash, na versão original, leva o nome do criador, Satoshi. Agora, eu vou contar umas curiosidades sobre os Pokémons iniciais. Os Pokémons de fogo normalmente são representados por animais do horóscopo chinês. Os Pokémons iniciais de planta fazem relação com dinossauros. E os Pokémons de água normalmente são aqueles animais que vivem tanto na água quanto na terra. Ou seja, pinguim, lontra, esse tipo de animal, né? Que consegue viver nos dois ambientes. Saindo do Pokémon, nós vamos para Naruto. Esse anime foi criado em 2002 e conta a história de Naruto Uzumaki. Novem ninja que tem o sonho de se tornar um Hokage. Você sabia que Naruto é o nome de uma cidade chinesa em Tokushima? Pois é. Essa cidade é muito conhecida por fazer hidromassagem. Na verdade, a cidade faz banheiras de hidromassagem. Ela é conhecida por isso. E hidromassagem em japonês significa Uzumaki. É mais engraçado ainda porque Naruto é o ingrediente do lamen. É meio que uma massa cozida de peixe. No começo, o Naruto era para ser uma raposa. Mas os produtores acharam que as crianças não iam interagir muito bem. Não iam se sentir, sabe, representadas. E então fizeram um ser humano. E aqui no Brasil, o personagem é dublado pela excelentíssima Úrsula Bezerra. E eu falo dela e do irmão dela, o Wendel Bezerra, aqui nesse vídeo. Tem um card aqui para você assistir depois. Onde eu fiz um vídeo só sobre dublagem. Você vai ver que a qualidade do vídeo está meio ruim. Ele é meio antigo aqui do canal. Mas o conteúdo é interessante. Eu espero que você goste. É, tá bom. Agora esse aqui é para as pessoas que ficam tretando no Twitter. Dizendo quem é melhor. Dragon Ball, Naruto ou Pokémon? Tem sempre um grupinho lá que é. Pokémon é melhor, Naruto é melhor, Dragon Ball é melhor. Você sabia que a roupa de Naruto é uma homenagem a Dragon Ball? Sim. A roupa do Naruto faz referência ao Goku. Que veste um traje todo laranja. E a roupa do Sasuke faz referência ao Vegeta. E agora um dos animes que eu amo demais. E que eu sempre sonhei quando criança. Jogar o joguinho de carta. Porque cara, é incrível, velho. Eu amava esse anime que é o Yu-Gi-Oh. Que traduzindo significa rei dos jogos. O anime foi feito nos anos 2000. Inspirado em um jogo de carta de 1996. E em 2009 ele entrou para o Guinness Book. Como o jogo de cartas mais bem sucedido da história. E bom galera, esse foi o vídeo especial sobre animes. Eu espero que você tenha gostado. Bateu uma nostalgia aí, né? Porque eu realmente assisti muito esses animes. Quando eu era criança. Eu até queria falar sobre eles aqui no canal. Sabe que nem eu faço com Avatar A Lenda Jeng? Todo dia eu falo um episódio, aquilo. Mas anime é complicado. Porque eles produzem uns mil episódios por temporada. Não posso fazer isso. Mas então eu fiz esse vídeo especial sobre animes. E se você quiser que eu faça a parte 2. É só comentar aqui embaixo que eu faço. Muito obrigada por ter ficado até o final. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida dos countries. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma